Oração da noite Alô família, evangelizar nossa missão, eu João Vicente Nesta noite nós queremos colocar na presença do nosso Deus Agradecer a Deus, louvar a Deus por este dia Dizer assim, muito obrigado Senhor por eu existir Muito obrigado Senhor por estar comigo neste dia E muito obrigado Senhor por estar comigo nesta noite Que haja paz em meu coração, na minha vida Que haja o poder de Deus Vinde Espírito Santo, meia poderosa intercessão de nossa mãe Que ela que possa interceder por nós, pela nossa vida e pelos nossos caminhos Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Trago para você aqui a palavra de Deus que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 Do 1 ao 4 Quando chegou o dia de Pentecostes, ele se achava reunido em todos juntos De repente veio do céu um ruído como um vento violento vendaval que encheu toda a casa onde eles estavam Então apareceu algo como línguas de fogo Que repartiam e pousou uma sobre cada um deles E todos ficaram repletos do Espírito Santo E fizeram falar em outras línguas conforme o Espírito lhe concedia exprimirem Palavra do Senhor, graças a Deus Que você abra teu coração, teu interior nesta noite Nós estamos vivendo o tempo da graça de Deus, o tempo de Pentecostes Aqui fala que estava tudo reunido numa casa E numa casa, quem que mora numa casa? Quem que mora numa casa é uma família É a sua família Vocês têm reunido para aclamar esse Espírito Santo? Vocês têm reunido, lá vai dizer que tinha homens e mulheres Na casa tem homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes Você tem que se reunir na sua casa para aclamar esse Espírito Santo para a sua família Nós temos que reunir, chamar, vem Espírito Santo a nossa vida E aí diz a palavra de Deus que o Espírito Santo foi repartindo cada um deles Por isso que hoje a gente vê tanta confusão na família A gente vê tanta desavença nas famílias Tantas coisas acontecendo contra a família Mas não temos clamado o Espírito Santo Então Senhor, nós pedimos nesta noite Clamar esse Espírito Santo a nossa casa Clamar o Espírito Santo a nossa família Para que nós possamos ser cheio e pleno da graça de Deus Pleno e cheio do poder de Deus Da manifestação do nosso Deus Nesse tempo que nós vivemos o tempo do Espírito Santo O tempo de Pentecoste possa acontecer na nossa família Que o tempo de Pentecoste possa mudar a nossa casa Mudar a nossa família Mudar todo o nosso redor Que nós sejamos cheio e pleno da graça de Deus A partir deste momento onde haja paz, amor Tranquilidade, serenidade, vontade, coragem Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo Tudo isso acontece em nossa vida Foi assim que aconteceu com os apóstolos Quando nós precisamos todos os dias clamar Vem Espírito Santo Vem sobre nossa vida Nós queremos louvar a Deus Louvar ao Espírito Santo Louvar a Deus Louvar a Jesus Santíssima Trindade Formida poderosa Intercessão de nossa Mãe Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós do vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu E ao pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça Senhor e convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Que Deus te abençoe Te fortalece E que traga paz no seu coração E que a luz do Espírito Santo Possa iluminar o seu caminho Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Que Deus Nosso Deus te abençoe E te fortalece Em nome de Jesus Amém